Sr. Presidente, eu tinha preparado hoje um pronunciamento para falar um pouco do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, e do processo que o PT vive hoje de renovação das suas direções. Nós vamos ter no próximo domingo eleições do PT em todo o país para a direção nacional do partido, direções estaduais e municipais. Para se ter uma ideia, em Minas Gerais, quase 800 municípios renovarão as direções do partido e aqui no estado teremos uma nova direção estadual e eu sou o candidato a presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Minas Gerais. Eu iria fazer hoje um pronunciamento acerca destas eleições e explicar um pouco o motivo da minha candidatura, vinculando isso à reforma política e o fortalecimento dos partidos e porque, portanto, aceitei esse desafio de buscar presidir o Partido dos Trabalhadores em Minas. Aliás, sou o fundador do Partido dos Trabalhadores, fui vereador 10 anos, já estou no terceiro mandato de deputado estadual, fui também dirigente do Ministério do Desenvolvimento Agrário aqui em Minas, no governo nomeado pelo presidente Lula, a quem ofertei também o título de cidadão honorário e fui também presidente do PT em Belo Horizonte. O meu pronunciamento hoje vinha nesse sentido. Mas, presidente e deputado Pampilio Canavês, eu resolvi mudar o assunto aqui na tribuna por algo muito grave que ocorreu na Assembleia Legislativa estes dias. Um verdadeiro golpe. Um golpe dado aqui pela base de governo, se preparando o governo Anastasia para acabar com o Fupeng, que é o fundo do servidor público, eu vou explicar isso, e terminando com esse fundo, retirar dali o dinheiro de contribuição dos servidores públicos. Em outras palavras, senhor presidente, estão preparando o golpe para meter as mãos no dinheiro dos servidores que estão no Fupeng. E é preciso que todos os servidores públicos prestem muita atenção nisso, tanto os servidores públicos aqui da Assembleia Legislativa, quanto os servidores públicos do Poder Executivo, e os servidores públicos do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, enfim, todos. O que estamos assistindo é um verdadeiro assalto a um fundo criado por esta Casa Legislativa do governo Itamar Franco. Nós sabemos que os fundos de previdência têm trazido muitos problemas. Aliás, são os tucanos os primeiros a ameaçarem terminar com previdência, privatizar sistema de previdência, que segundo eles a previdência não caminha sozinha, e que o modelo de privatização é o ideal. Tudo para eles, a palavra-chave é privatizar, acabar, terminar com aquilo que eles chamam de benesses do serviço público e assim por diante. O governador Itamar Franco teve o cuidado de criar um fundo, e nós aprovamos nesta Casa, que era um fundo onde os novos servidores deixam a sua contribuição e o governo a parte dele, religiosamente, e para que não metessem as mãos nesse fundo, eu apresentei uma emenda, aceita naquela ocasião pelo governador Itamar Franco, e pela unanimidade dessa Casa, dizendo que este fundo jamais poderia ser extinto, a não ser que, essa foi a emenda, os servidores públicos, através de plebiscito, permitissem que o dinheiro do fundo fosse dali retirado para outras finalidades. Portanto, o plebiscito foi aprovado e só assim se poderia mexer no dinheiro do FUNDEMP. Isso, com certeza, garante ao servidor público que ele terá uma aposentadoria tranquila, sem precisar de aportes financeiros outros, inclusive do Caixa do Estado, porque o fundo, de dois em dois meses, tem um depósito de aproximadamente 1,4 bilhão, que são recursos extintos do bolso dos próprios servidores, descontados dos servidores da sua parte. Este fundo, então, já estava acumulando. Nós já temos lá um dinheiro razoável nesse fundo que foi fundado naquela época e que foi ali aberto. Pois bem, semana passada ou retrasada, nem sei a data certa, porque foi feita aqui na calada da noite, de maneira forrateira, nem o conjunto das bases do governo sabe disso, duvido que o deputado Elita Arquim, o doutor Will, saiba do que aconteceu aqui, fizeram uma emenda de segundo turno, onde alteravam pretensamente o capítulo de um artigo para incluir outros servidores no FUNDEMP, especialmente a Defensoria Pública, ou seja, para aportar ao FUNDEMP mais recursos através de outra categoria que passaria a fazer parte. Esta era a emenda singela que foi aprovada por todos nós. Mas escondido atrás desta emenda, veio outra que extinguiu exatamente o parágrafo que estabelecia a necessidade do plebiscito para acabar com o fundo. Isso, portanto, foi tirado na calada da noite, de maneira sorrateira e de maneira que fazem os traíras, sem dizer nada a ninguém, sem que nós soubéssemos, sem que a oposição soubéssemos, sem que os deputados soubéssem, inclusive da base do governo. E hoje, ou ontem, foi lido aqui o golpe final do governo. Através de projeto de lei complementar, o governo anuncia um projeto de lei, deputado Sá, Sousa Cruz. Fica extinto o Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais, FUNPENG, instituído pela lei complementar de 25 de março de 2002. Fica extinto. Extinguiu-se o fundo. Extinguindo o fundo, ele será juntado com outro fundo dos servidores antigos, que é deficitário, e o governo não mais depositará de dois em dois meses 1,4 bilhão que os servidores tiram do seu bolso para sustentar a sua previdência. Para depois, no futuro, os tucanos disserem, está vendo? A previdência é deficitária. Tem que acabar com a previdência. Tem que fazer previdência privada. Aí vai lá o senador, governador, vai lá os tucanos, acaba com a previdência privada, privatiza tudo, acaba com a previdência pública. e fica naquele lero, lero. Mas agora vão fazer o quê com esse dinheiro do FUPENG que está sendo extinto? Pagar o décimo terceiro, porque nem recurso para pagar o décimo terceiro o governo tem. É o maldito choque de gestão que faliu Minas, que quebrou Minas. Sabe, você tem razão. Aécio quebrou Minas. Não tem dinheiro para pagar décimo terceiro. Está metendo a mão no dinheiro do servidor público, do próprio servidor. Com um golpe baixo. E para que a gente não possa dizer essas coisas, vem outro golpe aí, presidente. É o golpe agora do regimento interno. Que ficam aí dizendo, precisa ser alterado. Alterado para bajular o governo. Para diminuir ainda mais o papel do parlamento. Está aqui esvaziado, como sempre esvaziado. Deputados, deputados na sua base, prometendo emenda parlamentar para lá e para cá. Isso está virando esse parlamento. Isso é o governo tucano, esvazia tudo. Esvazia até os costos do fundo do servidor. É de deixar irritado. Meu assunto era outro hoje. Nós vamos resistir ao máximo que puder. Deputados, falam, nós devemos entrar em obstrução absoluta. Até o governo voltar com algo que foi aprovado nessa casa. E foi apoiado pelos servidores com galeria cheia na ETA. Para garantir que do fundo de previdência o governo não ia meter a mão. Tiraram isso na calada da noite. E nem para avisar. Nem para dizer que nós tínhamos que resistir a isso. É essa forma, o modo desoperante de um governo tucano. Nem os deputados do governo sabiam disso. E nós dissemos aqui em alto e bom tomo. Eu acho que o Ministério Público deve escutar. Pelo menos o Ministério Público. Há duas outras notícias que o Ministério Público deve escutar aqui e nos ajudar. Em dez anos, Minas contraiu dívidas de 19 bilhões em dez anos. Dez anos de governo do PSDB, 19 bilhões. É o que se contraiu de dívida. A tal dívida de Minas. Isso faz de Minas o segundo estado mais endividado do país. Minas tem mais dívida do que o estado de São Paulo. Ministério Público. Eu não falo para a imprensa mineira, porque isso não é manchete para eles. Economia de Minas fica em vigésimo segundo lugar e tem um PIB negativo em dois trimestres consecutivos. E isso arranha a vitrine de Aécio em Minas. Isso foi da Folha de São Paulo. Porque os jornais aqui dão outra notícia. Até hoje falam do PIB da China. Só não se sabe onde encontrar. E agora, para sustentar a mentira do choque de gestão, lá vai o dinheiro do servidor público. A Renata Vilhenes esteve aqui ontem. Foi uma pena que eu não soube disso anteriormente. Porque senão eu ia perguntar para ela. Se esse é o choque de gestão que ela está prometendo para o servidor de quarta geração. Agora retirando do fundo de previdência o dinheiro do servidor público. Lamentável. Lamentável a atitude do governo do estado. E na calada da noite e de maneira sorrateira. Senhor presidente, nós vamos fazer a obstrução desse processo. Senhor presidente, nós vamos fazer a obstrução desse processo.